O que vocês querem ver? A batalha do policial, a energia é gigante, o que vocês querem ver? O que vocês querem ver? O que vocês querem ver? 4x4 Se a batalha do policial, a energia é gigante, o que vocês querem ver? 5x4 Quando a batalha do policial, a energia é gigante, o que vocês querem ver? 6x4 O que vocês querem ver? Na moral, eu vou além, tu quer falar de flow, o flow que tu não tem E tu não dá pra nem entender o que tá falando Mano no rap tu é fraco e tá pão doando Porque eu não tenho, então se liga na missão que agora eu tenho Habilidade pra fazer tudo que eu posso lá A atividade que agora eu tô voltando no beat Eu tô voltando na gravidade Eu não tenho sofrimento, então fala quem tem Meu mano, tua mente tá muito distraída Eu falo da minha missão que hoje vai ser cumprida Na moral, meu mano, eu vou te falar Tá pensando o que tu fala e tu não vai passar Acabou de missão, então sei que você não cede A tua missão, meu irmão, eu sou o 007 Agora eu não tenho, mas tu não meirei aqui no tacinho Agora eu te falo, meu irmão, tu não entra no tacinho Na moral, meu mano, eu vou falar Fazer o frio aqui chegar e mandar Na moral, meu mano, eu faço frio e tu treme Tu tá falando de 007 Só o que tu foi, só o do videogame Não fui do videogame, tu tá falando, tô frio Eu sou o teu filho da Rússia que queima Agora eu tô te falando, meu irmão, não teima Eu faço frio igual o DJ Acabou contigo, vaca Na moral, meu mano, tu só fala prosa Tudo só fala bagulho de Rússia Mas não aguenta com a operação barbarossa Que te ataca, tu é muito fraco Eu vou falar, te chega minha mão no frio da Rússia E vai te exterminar O frio da Rússia não vai me exterminar Porque eu ando no crime Tu quer falar isso, eu sou do setor 15 Agora é só te falar, meu irmão Eu sou 121 E agora eu te falo, tu não aguenta com a área 51 Tu não é o 121 Teu artigo é foda, é 71 E na moral, meu mano, eu vou te falar aqui Tu é o 71 E só vem com o decorada no free Primeiro round, família Vocês ouviram os MC Gritou pra um, não grita pro outro Se ligou? E é isso Do meu lado esquerdo Eu tenho o 121 Barulho só pra quem achou que foi o 121, família Tá bom Mas do meu lado direito eu tenho o Spock Barulho só pra quem achou que foi o Spock, família O Spock 1 a 0 Só o trago Artuzão Tu vem com o seu gesto Então pode ir pra Pode ir menor pra tu me ganhar Tem que começar a risar Mas não vai adiantar Porque tu pode rezar menor Mas hoje pra tu não dá Agora sim eu te falo sim Mesmo e mais de jeito Eu sou filho de Iemanjá Agora que eu te falo meu irmão Não dá pra você E eu sou também filho de eu só sei que não proceder Eu não sou teu irmão E tem de mano o que eu faço aqui Na improvisação E tem de mano E eu faço aqui E eu sou bom Esse bagulho é um bate-monstro E eu tô pique-posseidão 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 É um caralho meu irmão Se tu não sabe Pega o outro dente frio no teu Agora é que eu tô te falando Seja levada Eu falo ideologia Irmão, voada, traçada Tu quer mandar ideologia? Mentira Porque tu é fraco E não consegue te apelar Pra primeiro dia Na moral meu mano Eu vou te falar Porque isso é rap E tu não tem cultura pra passar Não tenho cultura pra passar Então eu falo meu irmão Eu sou as primeiras gerações Das que vieram das nações Tipo os maias Coisa que você não entende Então segue minha mala Hoje Na moral meu mano Eu faço Eu sou esse pipinho androide Tu veio da nação Da nação do mangoloide Na moral meu mano Eu faço aqui na improvisação Esse aqui é muito feio E é molerdão Eu não sou molerdão Meu irmão Agora pra você Nesse mais de gente Eu sou um megalodão Agora se eu te falo Você não entende Não compreende Então meu irmão Sai da minha frente Não é pequenininho Pra te ver Eu tenho que usar uma lupa Tu quer me gastar? Filhote de lupa-lupa Quem gostar de matar Pra eu te falar Chamar o William Não vai vir aqui e te matar Mano Você quer falar De limite? Então eu falo pra você Não regrime Então meu irmão Nós somos ricos Então não seja meu morre Então me desculpe Você não aguenta Não socorre Obrigado Obrigado Rapaziada Porque batalha nenhuma Termina em silêncio Sem desmerecer ninguém Família É isso Vocês ouviram a rima dos MC No segundo round Gritou pra um Não grita pro outro É aquela história Caralho Do meu lado direito Eu tenho os porcos Barulho só pra quem gostou Da rima dos porcos Família Tá bom família Mas do meu lado esquerdo Eu tenho os 121 Barulho só pra quem gostou Da rima dos 121 Família Esporte pra próxima fase Família Nós vamos vircimento Sofione Home But Bye Oh